E agora vamos dar um tempinho no nosso passeio de bike para falarmos de outro esporte de aventura, o Voo Livre com o Samuel. Tudo bem? Tudo bom. Tranquilo? Tranquilo. Nós aqui estamos em Pimenta. Nós estamos em Pimenta. Aqui é uma rampa de Voo Livre no município de Pimenta. A gente esteve em uma cachoeira agora há pouco que dividiu os municípios. Essa divisa está muito próxima aqui. Está bem próxima, bem próxima. Logo ali na frente já é considerado um município de Piuí. E vocês aqui têm duas rampas. Essa aqui é a leste. Essa é a rampa que a gente utiliza quando o vento vem de leste. E a gente usa para decolar quando o vento vem nessa direção. Quando o vento está norte ou nordeste, a gente utiliza a outra rampa que é aquela que está lá atrás. Aquela ponta que tem uma estrutura lá. Aquela ponta lá atrás. Exatamente. E vocês aqui fazem eventos, periodicamente estão voando. Quem está nos assistindo, como que pode vir aqui conhecer? Bom, aqui é bem frequentado. O pessoal vem praticamente todo sábado, a não ser quando não tem sol, tem chuva. Aí o pessoal não vem. Mas normalmente sábado sempre tem gente aqui. Quem quiser conhecer mais sobre o Voo Livre, quem quiser vir aqui fazer um voo duplo, é só vir no sábado e já vai encontrar todo mundo aqui. O pessoal se divertindo aqui, curtindo o Voo Livre. E vocês têm um evento muito importante em setembro. Exato. Em setembro agora a gente vai fazer a segunda Pimenta Voadora. A gente colocou o nome de Pimenta Voadora, devido à cidade de Pimenta. Então um evento é um festival, não é uma competição. É um festival de voo livre, aberto para todos. Pessoas que inclusive não praticam, que queiram conhecer, é só vir e participar. É o final de semana, normalmente sábado e domingo. Montada uma estrutura em cima da rampa. E o pessoal passa o final de semana. Alguns acampam, outros ficam no hotel em Pimenta mesmo, às vezes até mesmo em Piuí. E aqui a gente já tem um visual exuberante em cima da serra. Quando o voo deve ser mais bonito ainda. É, um voo livre tem esse benefício, né? Quanto mais você sobe, mais alto você fica, mais lindo fica. Mais bonito fica. Por isso que quem começa não para, né? Quem começa não quer parar por causa disso. Realmente, por ser tão bonito, se torna viciante com o tempo. É muito gostoso, muito prazeroso. E para esse lado leste aqui, o que a gente tem para observar e curtir? Aqui a gente tem a represa de Furnas, né? Isso é o braço dela? É um braço da represa de Furnas. E lá tem Pimenta. E aqui um braço da represa de Furnas, que tem alguns balneários ali. Tem o Santo Hilário, que é atrás dessa outra montanha aqui. Então tem vários eventos, lugares onde você pode aproveitar a região aqui. Mas tudo voltado em torno da represa de Furnas. É muito bonito a gente ver algumas plantações. E para onde você olha aqui, tem um visual bonito. Tem alguma coisa que chama a atenção. A energia aqui é muito boa, Samuel. Aqui é por isso que o voo livre é viciante. Você começa e depois fica difícil parar. Porque você tem contato com esse visual, com a natureza. Tem esse... é mais próximo da natureza, então... Tem gente saindo agora. Olha lá. Um já foi. Isso. Está indo mais um. Está indo mais um. E vocês dependem muito da térmica, né? Da situação dos ventos. Às vezes dá para ficar rodando aqui um tempão. Às vezes tem que já voar e descer. É, a gente precisa da térmica para manter o voo, para subir. É, então... O horário quando fica mais tarde, o sol fica mais fraco, a gente não consegue subir tanto. Como nós atrasamos muito, né? Porque andamos demais de bike, fomos a locais incríveis. Aí, nós chegamos aqui já no final da tarde, que é esse horário que a gente está, por volta de 4 horas. Eles não estão conseguindo mais aquilo que eu acho super interessante, que é pegar a térmica, subir, volta para onde decolou, né? Isso. Mas, de qualquer forma, quem está descendo aí vai curtir o mucato. Já curte, já desce aqui até o pouso oficial. Lá embaixo tem um pouso. E o pessoal pousa por lá, já desce com os carros, pega, todo mundo se encontra lá e cada um vai para a tua casa, no final do dia. Tá ótimo. Prazer. Boa sorte aí no evento de setembro. E quem quiser, aos sábados e domingos, é só vir para cá, Rampa do Cruzeiro, em Pimenta. Tá ótimo. Um abraço e vocês fiquem agora com mais imagens bonitas, de furnas, das montanhas, do voo livre. Outras surpresas da nossa viagem de bike aqui em Pinhuí ainda estavam por vir. Depois de muitos quilômetros, descendo e subindo o morro, pedalando e empurrando a bicicleta, chego com uma parte de nossa turma a uma cachoeira sensacional. Antes, curtimos um visual incrível das montanhas e passamos dentro de uma plantação de milho super vistosa. Era só o começo de uma viagem, que tinha até um pé de limão carregadinho, prova de que a terra é muito boa por aqui. Estamos quase chegando à Cachoeira das Andorinhas. O carro fica a uns 150 metros da queda d'água. Só que este caminho é agradável, dentro de uma mata preservada, que já dá sinais do que encontraremos ali na frente. Chego e fico surpreso. Mais uma vez, o local é lindo. A Cachoeira das Andorinhas, com muita água, várias quedas e um cheiro de paz por todos os lados. A nossa primeira visão é aqui de baixo, mas ainda vou subir mais e mostrar a outra parte do manancial. A água vem descendo pelo paredão e se divide em várias quedas, formando um poço enorme embaixo, ideal para quem gosta de se banhar nas águas mais geladas e puras de Minas Gerais. Desde a sua nascente até aqui, onde forma estas quedas de água, o ribeirão não recebe nenhum tipo de impureza, somente mesmo as intervenções dos pássaros e demais habitantes desse local paradisíaco. A mata ciliar também está super preservada. Vocês podem observar pelas plantas que podem ser encontradas em todas as partes. Agora vou subir na parte 2 da Cachoeira das Andorinhas, que também oferece um visual incrível. Esta queda é menor, mas igualmente fascinante. E desse ponto mais alto, temos uma visão privilegiada do ribeirão. Não foi à toa que as andorinhas, bem mais inteligentes que nós, escolheram esta pedra como moradia. E melhor, não destroem nada, não poluem e se mantém em total integração com o meio ambiente, dando aula de preservação aos seres humanos. Este foi outro ponto alto da nossa viagem a Piuí. E daqui a pouco, quero conhecer o divisor de águas entre o São Francisco e o Rio Grande. Vou só curtir mais um pouquinho dessa cachoeira fantástica. E a gente vai fazer a receita aqui na casa da Vé Vinha, tudo bem? Tudo bem, Toledo. Prazer estar recebendo vocês aqui em casa. O prazer é nosso. O Marzinho te pediu para fazer uma receita para a gente. E o que você escolheu? Olha, quando o Marzinho me ligou solicitando alguma coisa que fosse tradicional nossa aqui, eu me lembrei de um prato que a minha mãe fazia, na época que a gente morava na fazenda e não tinha geladeira. Então a gente conhece aqui como carne cheia de lata. É muito legal. Isso. Nada mais é do que o pernil do porco, recheado com a carne moída do próprio porco, temperada, e aí frita na banha e depois ela é conservada na própria banha. Me chamou a atenção porque eu conheço lá de Baipendida, a casa dos meus avós, também de Piracema e dessas andanças minhas aí por Minas Gerais, a carne de lata normal. Essa carne recheada na lata, eu acho que é bem típica aqui da região. É típica da região. Minha mãe, toda vez que matava porco em casa, era aquela cerimônia de preparação e era feita a carne cheia de lata. Principalmente porque não tinha geladeira e ali na banha ela ficava vários meses. A carne na banha pode ser conservada até por três meses. E seu pai era tropeiro? Era. Meu pai costumava levar tropa daqui de Piuí para várias regiões dentro de Minas Gerais. Inclusive até Itabira, ele contava muitas histórias de tropa que levava daqui até lá. Muito legal. Então hoje, gente, com a filha de um tropeiro, a gente vai fazer a receita. Vamos contar os ingredientes então? Vamos lá. Anote aí o que você precisa para fazer essa carne na lata recheada aqui de Piuí. Dois quilos de pernil desossado. Duzentas gramas de carne de porco moída. Uma cebola média. Sal a gosto. Alho e pimenta do reino a gosto. Banha de porco para fritar a carne. Palitos e barbante ou agulha e linha para costurar a carne. Você já viu um riacho cantar? Pois é, bem pertinho de Ouro Branco e Conselheiro Lafayette e também da Grande BH, existe um lugar onde o Ribeirão canta uma música que faz muito bem ao coração. Estou falando do condomínio Canto do Riacho, que fica no município de Itaverava, mas próximo de tudo. Há poucos quilômetros de Ouro Branco e Lafayette, como já disse, e também no Caminho Real, de Ouro Preto, Lavras Novas, Congonhas, Santana dos Montes e muitas outras localidades e cidades históricas das Minas Gerais. E o melhor, toda a documentação já está pronta. Você compra, coloca o terreno em seu nome e começa a construir imediatamente. A convenção de condomínio já foi feita e você adquire uma propriedade totalmente legalizada. E o cuidado com a natureza também é enorme por aqui. Os construtores fizeram até um viveiro de mudas nativas, para deixarem o ambiente cada vez mais natural e cheio de verde. Então, não perca tempo. São poucas unidades. Venha conhecer o condomínio Canto do Riacho, para a sua primeira moradia ou casa de campo. E mude de vida. Passe a ser como a aviação Cipó. Viva do que há de melhor em nosso estado.